Fábio foi na fogueira ali pro Ataíde, acompanhou a marcação da equipe do Furacão, o Luka vem, bom demais por aqui o Luka, escapa da marcação do Azuris, abriu na direita, a bola é pro Chiquete, movimenta na frente lá o Sorriso, vem o toque pro Sorriso na trave, sobrou o Luka, dominou, girou o Luka, procurou o espaço, inverteu de cabeça, olha o Dereck, joga a bola por cima do gol, tiro de meta pro Azuris. Funcionou depois da bela saída aqui de uma marcação dupla da equipe do Azuris, e escapou muito bem, o Felipe Chiquete a bola tocou na mão inclusive do jogador do Azuris, que tava caído ali no gramado, e é só pra você ver, com o Luka, ele vai levantar pro Léo Dereck, não conseguiu fazer um movimento pra...